Boa tarde meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Sou Vindo Forzã E hoje nós estamos aqui num lugar muito bonito gente Uma escola antiga e abandonada Mas tem muita história Muitos vivem ruínas e nós enxergam história Eu estou aqui com o Toninho Ele é proprietário da Casarona Antiga lá Vou puxar aqui pra vocês verem Depois nós vamos gravar ela lá, ele autorizou Dizeram que tem mais de 200 anos também Olha você que beleza Aqui nós estamos nas margens da BR O que é essa BR aqui? Que liga o Fenas da Campo Gerais Ali ó, as irrigação ali Pra vocês verem que beleza Pertinho aquele água solta ali Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar pra vocês aqui, essa escola aqui tem muita história Terezinha de Brito Rabino Terezinha de Brito Rabino Vamos entrar lá Ô Toninho Toninho mesmo né Você estudou aqui então Toninho? Eu estudei Eu estudei aqui Ah gente, esse aqui é o Toninho É? Aí você falou que desativou aqui Desativou, parou Na prefeitura pra me dar aula Levou os alunos pra cidade Opa, boa tarde O senhor tá bom? Nós estamos fazendo um vídeo aqui pra contar as histórias da escola Que você estudou aqui também? Não É E esse professor que morava aqui Toninho É de Campo Gerais Você lembra o nome de algumas? Ah Tem muitos inscritos de Campo Gerais Que inscritos no meu canal Que assistem meus vídeos Ah, eu também lembro Lembra não? A sopeira A gente geralmente lembra Deu sopeira Coisa de que é a sopa gostosa Foi meu irmão Minha mãe foi sopeira É E quando os outros não tinham sopeira Aí minha mãe me ajudou Como que a tua mãe chama ainda? Eu ia Leuzina É Leuzina? Leuzina Leuzina Ela é viva ainda? Viva, tá bom Aí Vai fazer o meu ensino em 84 anos Aí gente, Leuzina Foi a sopeira daqui Eu fazia 84 anos Na mãe de Toninho aqui Meu pai morreu com 81 Como é que teu pai chamava mesmo? Lázaro Rabelo de Araú Lázaro Rabelo de Araú Isso aqui ó Faz seis anos que morreu Seis anos que morreu Então nós vamos entrar aqui gente Vamos tentar Voltão com de Quintas Históricas Isso aqui é comigo Olha lá Olha que beleza Olha lá o Zipê Florido lá Olha Que beleza gente Como que é o nome mesmo Luca? Terezinha de Brito Rabelo Escola Municipal Terezinha de Brito Rabelo Terezinha de Brito Rabelo Falando de Luca Porque o Luca tá aqui me comentando aqui ó Olha aqui gente Aqui no casa Igual o Toninho falou ali Que isso aqui agora Dividiu Olha o pôr do sol gente E a E essa parte que ficou pro primo dele Que fez essa terra pra narja aqui Tem até um Sucato de caminhão ali Pelo jeito ele ia fazer algum Investimento E a escola ficou gente Olha aqui Vamos entrar lá dentro e recordar? Tanta gente sem morar Você já estudou na roça alguma vez? Seja né Luca? Eu Minha quarta a sete eu ia na roça É? Então vamos entrar aqui e recordar Temos sete quilômetros Ó Pé de mamona Pé de espinho Se é espinho ou segundo? É aqui Ah quando chove Vai enxorrar dentro aqui Trai barro Olha Vai gente Nossa Tem teu colchão aqui Aqui Luca Olha aqui Acho que Por causa da terra pra narja que eles fizeram ali Água vem Traz a terra Vem a chuva Vai aqui gente Cuidado com as paredes Se tiver alguma parede caindo aí Não Não Aqui tá tudo inteiro as paredes Isso aqui gente É um porta pote Porta talha Ó Isso aqui existe ainda né Luca? Existe Acho que na tua casa tem Não tem? Tem Aqui gente Tem até É Suai Abre milho Vem algum bicho aí Não tem jeito não gente A lama invadiu aqui E aqui tem um Fugão de lenha Abre a rede Olha Já caiu a parede aqui gente Ó Ô Luca Olha essa janelinha aí Luca Será que era pra pegar a sopa? Aqui ó Cozinha aqui ó Aqui é uma pia Aqui é um fogão Por certo Eu pegava a sopa aqui né Ele disse que já tem uns 200 anos Não é? Não 200 anos É o casarão lá né Aqui gente Vocês meus amigos de Campos Gerais Sempre que eu gosto de assistir meus vídeos Que eu posto aí no Amantes da Natureza É no canal do Youtube Aí ó Não sei se já estudou aqui Eu falei o nome da mãe dele né Olha aqui a sala gente Olha o quadro Olha o quadro Vamos então escreve pra lá Quanto que é dois mais dois Petrinho? Fala aqui que tem escrito Quatro E quatro vezes quatro Dezesseis Dezesseis vezes dezesseis Agora Marina Louisa Sei não professor Lucas Você tem cara de professor mesmo Professor de Lafarce Aqui gente Já tá caindo Olha o quadro Opa Pois não senhor Esse cara veio lá de sumaré Gente Pra me ajudar a fazer o vídeo Aqui tá me atrapalhando Vai você ver Vai lá Ó Lucas Tô brincando Tô atrapalhando Vem cá Vamos recordar o tempo Você estudou na roça Isso aqui ó Ó Ó Ô Lucas Sabe o que eu acho impressionante Dessas casas antigas assim? Olha lá a madeira É Um cabo Um cabo Olha lá Tinha dias de tirar a madeira Tinha a lua A lua né Na época né Que coisa né Tem duzentos anos Olha a madeira lá Ô Lucas É ué Então Ô Lucas Você já ficou de castigo? Eu não Duvido Eu nunca fiquei de castigo Era o melhor aluno da sala Acenda Todos velhos falam isso Não tem um Quando ninguém estudou comigo Lá tinha Lá tinha prêmio Quem tivesse nota maior Só eu ganhava Olha aqui Quem que a gente sei de boa esperança Lá estudou com o Lucas Lá no Como é que chamar aí Tá vendo? Ninguém Já tá rachando fora Eu estudei mas foi no doutor Sabrito Mas só que foi a noite E quem que é doutor a época lá Pra comentar Eu tinha o sabonete Sabonete Aí o sabonete Acho que ele já morreu Já morreu Olha tá vendo Tá vendo? Sabonete Aqui outra sala Oi amigo Não é outra Oi Mas mesma coisa gente Olha pra vocês verem Era três salas Eu vou sair pra aqui Porque não tem jeito Olha aqui gente O chão agora ficou Mais um vídeo pro canal De escola antiga Abandonada Eu recordo Que eu estudei na roça também Eu não posso ver isso É hobby que eu pego Olha que beleza da visão gente E diz o Toninho ali Que é primo do proprietário aqui Que tinha muitas casas aqui E as escolas de roça E as escolas de roça hoje Acabou por causa disso Foi tudo pra cidade também E a roça ficou abandonada Até quero falar um negócio Tá mijando Eu tô gravando aqui Essa vergonha Olha aqui gente Vou mostrar de longe aqui Pronto? Então gente A gente recorda Igual as roupas Vocês que estudaram a roupa A melhor coisa que eu recordo É das roupinhas A sopa Tinha o dinheiro Que era de fubá Né Luca? Qual sopa que você gostava mais? Macarrão 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 gostei hoje Aí ó Tá vendo? A madeira A madeira A sopa E quando dava pão com carne? Olha aqui gente Aquilo Picão Olha lá Luca Aí vai dar uma saudade Ó gente Então eu sei De Campo Gerais Meus amigos Inscritos no meu canal Meus amigos Meus queridos Comenta aí Olha o pôr do sol Que bacana Olha lá a surda Lá na frente Não sei se dá pra pegar É que o sol trapalha Olha lá os coqueira A serra E aqui nós tá pertinho Da ponta das Amoras Dá o que? Uns 3 quilômetros Da ponta das Amoras aqui Por certo Vem aluno de Gaspar Lopes De Alfenas também Né Luca? Estudar aqui ó E eu tenho vídeo lá Do Zé do Arvindo Lá do Gaspar Lopes Vou dar uma olhada lá Dá uma recordada Pra nós ver pra vocês verem Vê meus amigos Olha o pé de florzinha Que gracinha Uma seca dessa gente Olha aqui Bonito Mas tá na época da seca Ó Deixa eu ver se eu acho Um IP florido aqui pra vocês Não vai ter não Então nós vamos terminar Esse vídeo aqui ó E nós vamos gravar O casarão lá Que é o principal A sede da fazenda Que é do nosso amigo Que tá ali Mas tá escurecendo Acho que vai ficar Pra outro dia né Luca Aqui gente Então vocês comentem aí Mais um vídeo Pro canal de escola antiga E... Você é jurubéba? Não né? Não É isso? É jurubéba Aqui gente Olha aqui Vocês gostam de jurubéba? Que é de comer Não, não é isso aqui Não é de comer não? Tem que ferventar ela É uma delícia pro figo Ó Marga de novo Marga Então eu vou ficar por aqui gente Com essa imagem bonita Olha as passarinhas lá tucando É Agora tá com a câmera boa Vou te puxar aqui Legal Cadê? Sumiu Olha lá A rodovia lá Eu esqueci o nome Dessa rodovia aqui gente Eu gravei Ali atrás Ali na mesma rodovia O casarão antigo Do Levi Meu amigo Líder de Campo Gerais E aqui nessa região Tem muita história Muitas casas antigas E muitas histórias Então vai ficar mais isso Aqui no canal Já tá escurecendo Nós só o cedo Andou o dia inteirinho E assim que vai ficar Mais um registrado Olha lá O Lucas já tá reclamando Tá coçando os olhos Olha lá E vai ficar aqui Um abraço pra vocês tudo Que Deus abençoa Comenta Compartilha E inscreve no canal Quem não é inscrito Dá teu like Se puder Ajudar nós Nós tá sempre mostrando História nova pra vocês Fazia tempo Que eu não vinha Pra essas bandas De cá de Campo Gerais Olha lá o casarão De Suai Tá bom Tá bom Eu tô com pressa Olha lá gente Ô Toninho Meu companheiro Ele quer ir embora Nós vai deixar Pra vir gravar aqui Mais pra frente Você autorizou Conta a história bonita Que pelo jeito Vai dar um vídeo grande Igual você falou Tem quase mais de 200 anos Olha lá gente Vai lá Então fica assim gente Eu vou ficar comprometido Com vocês Tô na frente do proprietário Que ele autorizou E nós voltamos aqui Mas comenta No vídeo aí Se vocês tem curiosidade Ver lá As histórias Olha Um abraço pra vocês tudo Fica com Deus Lá no pesqueiro do Mota Lá tem com baquidas Lá no pesqueiro do Mota